A gente vai falar um pouco a respeito desse sorteio, dessa campanha, o sorteio solidário. Fala pra gente, pra quem está te assistindo, o porquê desse sorteio, qual é essa cirurgia, o que o teu filho está precisando, porque as pessoas em casa são solidárias. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo agora, através do CM7. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Foi a primeira imprensa que nos deu essa oportunidade. de eu trazer a público essa ação solidária que eu, a minha família e os meus amigos estamos fazendo pra tentar arrecadar dinheiro pra fazer a cirurgia do meu filho. O meu filho foi diagnosticado com escoliose aos 11 anos de idade. Na época, foi solicitado pelo médico o tratamento. Nós fizemos todo o tratamento que era possível na época que foi solicitado pelo médico, só que ele não reagiu, não teve uma resposta satisfatória ao tratamento. E até os 15 anos, essa escoliose evoluiu pra uma escoliose mais grave, chegando a atingir 43 graus, já pra indicação cirúrgica. E desde os 15 anos, desde os seus 15 anos, que a gente vem lutando pra tentar conseguir essa cirurgia de correção de escoliose no meu filho. E nem sequer uma consulta com especialistas de coluna pelo SUS a gente conseguiu até hoje. E através de várias pessoas, várias pessoas tentaram ajudar, tentar conseguir essa consulta e até hoje nada. Entrou na fila do plano, só que o plano, sempre que aparece uma criança com um caso mais severo, essa criança acaba entrando na frente, na fila. Então, ele acaba se distanciando mais de acontecer essa realização da cirurgia. Então, conversando com amigos, eu tive numa campanha recente de um amigo, e graças a Deus deu tudo certo. Hoje o meu amigo fez a cirurgia, está recuperado, está bem, está trabalhando. E todos acharam por bem a gente realizar essa campanha. E hoje eu estou aqui sacrificando um bem meu, que é a minha moto, pra sortear essa moto, pra arrecadar o valor da cirurgia do meu filho. O meu filho, ele sente dores o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, tem dificuldade pra dormir. O meu filho tem dificuldade pra realizar diversas atividades motoras. Precisa tomar medicamentos fortes pra aliviar a dor. E a gente, eu como pai, eu me sinto, tenho uma sensação horrível de você ter, querer ajudar, querer ajudar o seu filho a sair dessa situação e não conseguir. Você, através do poder público do SUS, não conseguir, através do plano de saúde, não conseguir. Você vê cada vez mais distante. Essa cirurgia é recomendável que se faça o quanto antes, de preferência até os 15 anos ali, próximo dos 15 anos. Hoje o meu filho já tem 22. E a gente se uniu, né, uma corrente aí, eu, a minha família, os meus amigos. E se Deus quiser, Deus vai nos abençoar e a gente vai chegar. É difícil, é um desafio bem complicado, mas não é impossível. Se esse vídeo chegar a 100 mil pessoas, você que está assistindo, se cada uma pessoa comprar pelo menos uma cota, que custa 1,99, você, além de concorrer aos prêmios, de você poder ganhar o prêmio, você vai estar ajudando o meu filho a ter uma vida normal, a sair dessa situação. Entendeu? Olha como Deus é grande. Nós recebemos hoje um iPhone para sortear, para acrescentar como prêmio, um iPhone 11 de 128 gigas e mais uma habilitação. Então serão três prêmios agora. O primeiro prêmio vai ser essa moto, que está nova, ela tem 4 mil rodados só. O segundo prêmio vai ser um iPhone 11 de 128 gigas, semi-novo também, em perfeito estado de conservação. E o terceiro prêmio vai ser uma habilitação categoria A, para motocicleta.